No programa anterior, mostramos como a Mata do Brejau, localizada na cidade de Águas de Lindóia, é cheia de vida, de presas e predadores, de plantas diferentes e da importância de preservar essa região. Dessa vez, o nosso guia convidou a equipe para encarar outra trilha. E nós aceitamos. A trilha é bem mais fechada. Exige mais do visitante paciência para encontrar pássaros raros por aqui. No dia que fomos fazer a trilha, havia chovido muito na noite anterior. Isso faz com que a mata seja muito mais quente e úmida. É preciso disposição para encarar o caminho. A procura é grande? Sim, a procura é grande. Porque tem aves que são meio que exclusivas dessa região, assim, de mata estacional, e o pessoal vem procurar muito elas. Um dos equipamentos que você, se você vier a conhecer, é isso aqui, tem que ter. É um equipamento obrigatório. É, então, para observar, a aves é obrigatório ter binóculo. Tem que ter. O pessoal traz máquina fotográfica para registrar, tudo, mas o binóculo é obrigatório. O mais legal é que você tem que vir com guia. O Thomas estava conversando comigo aqui, falando do quanto que isso estressa o bicho. Porque fica toda hora tocando, chamando no play ali. E aí o animal, ele vem defender o espaço dele, né, Thomas? Isso. E é importante também ter o guia para saber as trilhas, onde estão as aves específicas, e o trabalho de atrair também as espécies da região. Deixamos a segunda trilha e partimos para conhecer outro ponto do ecoturismo nessa região, o Morro Pelado. Tentamos subir com o carro da produção, mas não teve jeito. Precisamos de uma forcinha extra para chegar até o pico do morro. E lá vamos nós, hein? Olha, com a ajuda do pessoal do Fazenda Morro Pelado, a gente conseguiu alcançar o topo aqui do Morro Pelado. Dá só uma olhada na vista, que maravilha! Aqui de cima vemos a cidade de Águas de Lindóia, bem aos pés do morro. Um pouco mais adiante, Lindóia. Do outro lado do Morro Pelado, avistamos Monte Sião, a primeira cidade mineira que faz divisa com essa região. Uma imagem para guardar na memória, não é mesmo? A vista é belíssima. A gente está a 1.400 acima do nível do mar. O Thomas estava aqui comigo ainda, para a gente poder finalizar aqui. Vem cá, Thomas. Por que o Morro Pelado, na verdade? Eu imaginei que era por esse descampadão aqui, mas não é por isso não, né? É, então, é o Morro Pelado porque a vegetação é diferente aqui. Por causa do tipo de solo, a mata tende a ser mais baixa e algumas áreas são de cerrado. Então, dá uma característica mais limpa na área. Como que faz para poder entrar em contato com um guia turístico como você aí, Thomas? É, então, pode entrar através do Facebook ou através pelo telefone, pelo 99772-0843. Thomas, obrigado. Imagina. Baita passeio. Eu espero que você de casa tenha gostado.